O espaço agora, além de ser usado para estudos e leitura, pode se tornar uma galeria de artes. Ideia que agrada os visitantes. Na verdade, não conhecia nada disso, né? Essa técnica para mim é totalmente desconhecida. E me surpreendi com a beleza, a leveza do trabalho, né? É extremamente interessante, atraente. Fiquei de veras encantado com isso aqui. Um talento extraordinário da Angela, né? O espaço é fantástico. Eu estou aqui em nome da Academia de Direito de Rondânia, entidade que eu presido. E vim realmente prestigiar, porque um espaço como esse, uma galeria nova, que vai valorizar o trabalho do artista, do artista plástico, o trabalho dele, quem trabalha com a arte aqui em Porto Velho, não é tão valorizado. Eu acho uma ideia fantástica da Lucy Leide e do Watson. E nós estamos de parabéns e temos agora um novo espaço para expor os trabalhos artistas da cidade. A gaúcha Angela Schilling mora em Porto Velho há cinco anos e colabora com os trabalhos para que a biblioteca se torne também um espaço que inclui diversas culturas. É um prazer, uma honra de estar aqui participando com o início de uma nova fase da biblioteca, que é revitalizar esse espaço como galeria de arte. A dupla de arquitetos Van e Vanessa foram convidados para realizar o projeto de revitalização do novo espaço. Muito gratificante, nós fomos convidados a participar, a colaborar de alguma forma. E ficamos muito felizes pelo convite, achamos excelente a ideia. Está mais que na hora de alguém fazer alguma coisa pela comunidade mesmo e oferecer esse diferencial aqui. E a gente aceitou de cara porque é uma forma da gente fazer a nossa parte também, colaborando com a cultura, com o trabalho do pessoal daqui da Francisco Meirelles, dos artistas em geral. Segundo o diretor, a exposição é um passo a mais para difundir a ideia de formação de uma galeria na biblioteca. Porto Velho, nesse centenário, sempre precisou e continuará precisando de espaços de cultura e de espaços de arte. E a Biblioteca Francisco Meirelles, ela dispõe desse espaço e está aberta a outros artistas, entendeu? E a qualquer outro cidadão que queira contribuir com o nosso espaço cultural. É um espaço muito importante, muito bonito. Eu sou muito grato a isso, porque nós como artistas, nós precisamos de mais espaços. E atualmente a Casa da Cultura nos deixa muito a desejar. Porque praticamente a Casa da Cultura está com a nova gestão que ainda não tem essa criatividade de convidar os artistas para estarem com eles completamente assim. Quer dizer, cada espaço que se abre dentro dessa capital é importante para a população, é importante para os artistas. Esse trabalho tem um pouquinho de cada período da minha vida. Tem trabalhos de 78, de 80, de 90, de 2000 e atual. A técnica que eu uso é gravura, gravura em metal. É um trabalho realmente que exige paciência e eu acho que a gente aprende muito o autocontrole, uma disciplina, a gente se melhora. É uma técnica, eu acho que a arte de um modo geral é muito bom, né? Mas essa em específico, ela te exige muito. A Mostra Arte dos Múltiplos estará em exposição entre 12 de setembro a 13 de outubro, das 8 da manhã às 6 da tarde, no Salão de Entrada da Biblioteca Municipal Francisco Meirelles. A Mostra Arte dos Múltiplos